Poemias A que me tem de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemias Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece Que a mulher que flore o meu caminho De ternura, meiquice e carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascatas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me resta o consolo Pois me resta o consolo e alegria E saber que depois da boemia Pede-me que você gosta mais Que a mulher que se conhece Música A CIDADE NO BRASIL